O nome dessa abordagem que dá mais força ou dá um peso maior para os vizinhos que são realmente mais próximos, ao invés de simplesmente considerar os K mais próximos, o nome dessa abordagem é o KNN ponderado pela distância, certo? Então na verdade o que a gente faz é, ao invés de simplesmente contar, olha, 1 mais 1 para cada vizinho que seja da classe A e depois contar quanto, e 0 para quando ele é da classe B e depois contar quantos são da classe B, igual a gente fazia anteriormente, ou seja, achar a moda e aquele que é mais frequente, a gente multiplica isso por um peso e esse peso nada mais é do que 1 sobre o quadrado da distância. Vale comentar aqui que tem implementações, no Weka nós vamos ver um exemplo disso, em que faz esse peso 1 sobre somente a distância ou 1 sobre 2 vezes a distância ou coisas assim, tá? Mas a definição tradicional do KNN ponderado pela distância é montar um peso que seja dado dessa maneira, 1 dividido pela distância ao quadrado em relação àqueles dois atributos que a gente tem. Vamos ver no exemplo como é que fica a construção disso, vocês vão ver que é super simples fazer a construção, mas deixa eu só comentar aqui para quando a nossa função for contínua, ao invés de na verdade eu fazer simplesmente multiplicar 1 sobre esse peso, eu multiplico por 1 sobre esse peso e ainda divido isso pelo somatório de todos os pesos porque a gente está falando quando a função é contínua, eu já comentei com vocês que eu estou falando sobre a média do valor final. Mas isso aqui, então 10.2 para a função óbvio contínua é somente para aqueles casos que eu cheguei a comentar aqui, suponha que eu estivesse querendo prever qual é a temperatura de um dia, qual é a temperatura do dia de amanhã, e aí eu tenho algumas características desse dia ou do dia de hoje, temperatura máxima por exemplo, e aí eu tenho as características do dia que são os atributos e eu quero prever um valor que é um número, que pode ser um número real por exemplo, vai ser 25.3 graus, então para eu achar isso eu pego os dias mais próximos com o dia de hoje e faço uma média da temperatura desses dias. Se eu estiver fazendo isso ponderado pela distância, eu pego o valor dos dias, dos N dias mais, dos K dias mais parecidos com o dia de hoje e aí eu pondero então agora essa temperatura, certo? Então isso aqui é para casos onde a gente estivesse trabalhando com a função contínua. Bom, mas o tradicional nosso do aprendizado de máquina vai ser para a função discreta e supondo que nós estejamos trabalhando com o mesmo conjunto de dados que nós já vimos anteriormente, que é esse aqui, certo? É o conjunto que a gente está trabalhando nessa aula, o que faríamos aqui é, repensando o problema, se eu quero classificar nossa instância número 11 aqui, saber qual é a classe dela, se eu estivesse trabalhando isso para o K igual a 1, eu já fiz isso e se eu não estou usando a ideia da ponderação pela distância, o que aconteceu nos slides anteriores é que eu tinha um NN com a classe da instância sendo 1, por quê? Porque eu tenho apenas um vizinho mais próximo, é esse, a classe desse vizinho mais próximo é 1, então a classe desse cara aqui do 11 seria 1 também, tá? Ou seja, eu tenho um vizinho da classe 1 e zero vizinhos da classe 2, nesse caso para o K igual a 1. Se eu fosse usar ainda o K igual a 1, mas agora usando a ideia que eu acabei de dizer para vocês, usando a ponderação pela distância, o que vai acontecer é que eu vou dividir, ou vou ponderar, né, então, esse 1 caso da classe 1 e esse zero caso da classe 2, pela distância das instâncias que eu achei. Isso acontece da seguinte maneira, eu ia ter que trabalhar assim, olha, eu tenho um exemplo daqui, que é um exemplo, que é esse aqui, certo? Que é um exemplo da classe 1, então o que eu faço é pego esse exemplo da classe 1, que é um só, divido ele pela distância, tá aqui o 1.3, então é 1 dividido pela distância ao quadrado. Isso vai ser igual a 1 dividido por 1.69, que vai ser igual a 0,59, tá? E da classe 2 eu tenho 0 em instâncias, dado que eu estou falando de um único vizinho mais próximo. Como o meu K igual a 1, eu tenho um vizinho da classe 1, que é esse, e tenho 0 vizinho da classe 2. Então vai ser 0 dividido por uma distância, que eu nem sei qual é, mas 0 dividido por qualquer coisa é 0 mesmo, o que não muda. E a classe continua sendo a classe 1 para eu classificar essa instância número 11. Percebam, então, que o que eu fiz aqui foi simplesmente o seguinte, ao invés de dizer que eu tenho um vizinho da classe 1, certo? E que eu tenho 0 vizinho da classe 2, eu disse que eu tenho uma proporção de 0,59 vizinho da classe 1. Porque eu peguei esse 1 vizinho da classe 1 e dividi pelo quadrado da distância dele. Então ficou mais fraco, né? Então sem a distância eu considerava que era 1 cara da classe 1, e 0 em instâncias da classe 2. Aqui esse 1 foi dividido pela distância. A gente consegue perceber que quanto mais distante, ou seja, quanto maior for esse valor, mais diminuição eu vou ter aqui, menor vai ser o valor que eu vou calcular aqui. E eu concordo com vocês, vocês devem estar se perguntando, vem cá, mas isso aí para o 1N não faz sentido, Estevam. E eu concordo, normalmente quando eu estou trabalhando com 1N não faz o menor sentido aplicar a ponderação, eu só estou mostrando aqui como ela funcionaria para mostrar para o caso inicial do K igual a 1, e depois extrapolar isso para as outras possibilidades. Um caso bem mais interessante da gente estudar é para quando eu tenho a minha variável, aliás, desculpe, o meu KNN com K igual a 2. Então se eu olhar para o meu mesmo problema, e eu tinha lá K igual a 2, quando eu fiz isso sem a ponderação pela distância, eu tinha dois vizinhos mais próximos que eram da classe 1, ou seja, esse vizinho aqui é 1.3 a distância, e esse vizinho é 1.4, são os dois mais próximos, e os dois são da classe 1, o que acontece é que essa instância seria classificada como da classe 1, tá? Se eu fosse fazer a mesma classificação, só que agora usando a ponderação pela distância, o que eu faria é, esse meu primeiro vizinho aqui é 1 vizinho da classe 1, e eu divido ele por 1.3 ao quadrado, que é a distância dele, mais o próximo vizinho que eu tenho também é da classe 1, então eu ponho 1 dividido por a distância dele, 1.4 ao quadrado, isso vai representar 1 sobre 1.3 ao quadrado dá 0,59, e esse aqui, 1 sobre 1.4 ao quadrado, vai dar 1.51, ou seja, 0,59 mais 0,51 é igual a 1.1 vizinho sendo da classe 1. E quantos desses dois eu tenho na classe 2? Nenhum, eu tenho zero. Então, aqui eu vou ter zero dividido pela distância ao quadrado, que vai ser zero vizinho. Então, qual é o número maior de vizinhos de uma classe? Eu tenho mais vizinhos da classe 1, que é esse valor aqui, 1.1 vizinho da classe 1, e eu tenho zero vizinho da classe 2. Então, a classe continuaria sendo 1. Percebam, então, que o que eu faço é sempre, para cada classe, multiplicar esse valor aqui, dividindo pelo quadrado da distância, mais o próximo vizinho. Então, se eu tinha, no exemplo anterior, 1nn, eu tinha só esse primeiro termo. Era 1 sobre 1.3 ao quadrado, para a classe 1, porque para a classe 1 isso acontecia, e era zero sobre qualquer coisa para a classe 2, e acabou. Na segunda opção, que é essa aqui, eu vou ter 1 para a classe 1, mais 1 de novo para a classe 1, pondero os dois dividindo pela distância que eles têm, somo e tenho o final. se eu fizer a mesma coisa para a classe 3, fica mais interessante, porque pela primeira vez aqui, eu vou ter, se eu pegar 3 vizinhos mais próximos, 2 são da classe 1, e 1 é da classe 2. Certo? Então, se eu fizesse para cá igual a 3, sem a ponderação, a classe da instância ainda seria a classe 1, porque são 2 da classe 1 e 1 da classe 2, então aqui seria a classe 1, certo? E se eu fizesse com a ponderação, eu teria, olha, o primeiro vizinho mais próximo, que tem distância 1.3, é da classe 1, então calculando para a classe 1, eu tenho 1 sobre 1,3 ao quadrado, mais o segundo vizinho mais próximo, é esse aqui, ele também é da classe 1, então mais 1 sobre 1.4 ao quadrado, mais o terceiro vizinho mais próximo, é esse aqui, e a distância dele é 2.8, está aqui, 2.8, só que ele não é da classe 1, ele é da classe 0, então no cálculo para a classe 1, aqui fica 0, certo? Então, fazendo a matemática aqui, eu tenho esse cara que é 0.59, mais este cara aqui, que é 0.51, mais este cara aqui, que é 0, então eu vou ter igual, no cá igual a 2, 1.1 vizinho sendo da classe 1. E agora, para a classe 2, percebam que o que eu tenho é 0 vezes, 0, na verdade, sobre 1.3 ao quadrado, mais 0 sobre 1.4 ao quadrado, eu nem pus, certo? Mais 1, nesse caso lá era 0, agora aqui é 1, porque este é o cara da classe 2, 1 sobre 2.8 ao quadrado. Isso vai ser igual a 1 dividido por 7.84, que é o 2.8 ao quadrado, que vai ser igual a 0.12. Então, significa que eu teria 1.1, ou algo relativo a 1.1 vizinho da classe 1, e algo relativo a 0.12 vizinhos da classe 2. Então, eu tenho mais vizinhos da classe 1, do que vizinhos da classe 2, então a classe continua sendo 1. Esse é mais ou menos o processo que a gente vai fazer. Mas, para esse exemplo que a gente usou aqui, que o Estevam está mostrando, para ser bem sincera, é um exemplo onde usar ou não usar esse processo de ponderação não deu diferença no resultado final.